Música Ô, na Coração! Antes de a gente começar o segundo vídeo da maratona de uma semana de vídeo direto Eu queria muito, mas muito agradecer por você fazer parte aqui do canal O canal passou dos 5 mil inscritos e eu tô muito, muito feliz Muito obrigada por você fazer parte no canal, pelos comentários, pelo joinha Por me acompanhar no Facebook, lá no Instagram Muito obrigada, um beijo no seu coração Então, coração, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha Que é dessa água micelar aqui, de uma marca super baratinha Que é uma marca de catálogo, que é da Abelha Rainha E já faz uns 2 meses que eu tô testando essa água micelar Ela contém 120 ml De todas as águas micelar que eu já testei aí no mercado Essa é a mais barata E aqui diz que a água micelar da Abelha Rainha vem para atender a necessidade Oferecendo uma água enriquecida com ingredientes Que proporcionam uma limpeza suave e uma hidratação instantânea Além de oferecer íons e eletrolitos importantes A saúde da pele Aqui na sua fórmula contém parabeno Confesso pra vocês que água micelar, produtos pra pele Eu prefiro os que não contenham parabeno Então é um ponto negativo Outro ponto negativo também que contém perfume Então eu acho que assim Pra quem tem a pele muito sensível Usar perfume na região dos olhos Pode ser que irrite, pode ser que não Na minha pele não irritou em nada Eu não tive nenhum problema Tem um cheirinho assim gostoso Mas é um cheiro perfumado Que nos lábios acaba ficando com um gostinho não muito agradável Então se não tivesse parabeno E perfume eu acho que seria perfeita Sim, eu uso ela duas vezes ao dia Eu uso pela manhã pra fazer Depois que eu lavo meu rosto Aí eu venho e aplico água micelar Pra remover os resíduos De alguma impureza que ainda ficou na minha pele E pra preparar minha pele Pra receber os cuidados diários Eu acho que sim Que ela tonifica a pele E sim, acaba sempre saindo algum vestígio de sujeirinha Pra remover maquiagem da pele Eu gostei também Eu acho que ela remove muito bem a maquiagem Porém não é o tipo de produto Que eu gosto pra tá removendo a maquiagem do rosto Porque eu acho que acaba tendo um grande desperdício de produto Então eu gosto de tá removendo de uma outra forma Que eu vou deixar aqui nos e-cards pra vocês Se vocês ainda não viram o vídeo Então é um produto que eu gosto Pra equilibrar mesmo o pH da minha pele Pra me remover as impurezas E também gostei pra remover a maquiagem dos olhos Sim, não tive nenhum problema Não ardeu os meus olhos Não irritou Removeu muito bem a maquiagem Máscara de cílios Eu não uso a prova d'água Porém também Eu consegui remover Delineador em gel Delineador em gel não, coração Desculpa Delineador líquido da Make B Que é a prova d'água Que ele dá um pouquinho mais de trabalho E eu consegui tá removendo também Com esse produtinho É claro que por se tratar de uma água micelar E não de um demaquilante bifásico Então a gente vai acabar levando um pouquinho mais de tempo Pra tá removendo a maquiagem Como qualquer outro tipo de água micelar Tá? E aqui diz que você percebe uma hidratação instantânea Não notei isso Não senti que deixou minha pele repuxando A pele ressecada Mas também não senti nenhuma diferença Em questão de textura de pele Ou de poros Que eu notei Na da Cicatricure Tá? Se você não assistiu a resenha da Cicatricure Eu vou deixar aqui nos e-cards Pra vocês acompanharem Então é isso, coração Eu acho que assim Pra uma água, por esse preço Tá ok Coração Eu acho que assim Pra usar como um quebra galho Naquele mês que você tá apertada Que você não tá podendo comprar um produto mais caro Eu acho que sim Que quebra um galhão O único problema que eu achei É a questão do parabeno E a questão do perfume, tá? E se você tem a pele muito sensível Muito delicada Eu sugiro que você use a água micelar da Bioderma Que ela tem super indicação Pra peles sensíveis A da Cicatricure também é bem bacana A da L'Oreal Essa daqui Ela tem também registro na Anvisa Mas comigo eu não tive problema nenhum Em relação ao produto Então é isso, coração Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha Se você já testou esse produtinho Compartilhe sua opinião aqui Aqui comigo no box de informações Se você ainda não é inscrita no canal Não deixe de se inscrever Pra ficar por dentro de todas as atualizações em primeira mão Não deixe de me dar um joinha E se você não me acompanha lá no Instagram, coração Não deixe de me acompanhar Porque sempre tem um lançamento do babado por lá Um grande beijo Até a próxima Até a próxima não Até amanhã Tchau